E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos galera de volta ao nosso Civilization VI, jogando com a China Hoje é o primeiro episódio que eu estou gravando depois de ter gravado todos os outros 11 Então eu voltei de viagem, estou voltando de viagem agora, esse é o primeiro episódio Então eu vou estar meio assim, boiando o que está acontecendo Eu tenho que passar um tempinho a mais aqui, lembrando o que eu estava fazendo Para definir mais ou menos a minha estratégia Vamos lá, Shanks já terminou o que? Estaleiro Fábricas, eu acho que aqui eu estava trabalhando para ter mais produção Ou era, não, acho que era aqui que eu estava fazendo Aqui eu estou fazendo estaleiro para poder fazer mais navios Mais navios não, para poder fazer navios Eu vou colocar uma fábrica aqui Downtown Area seria bom Vou fazer uma fábrica aqui para poder aumentar ainda mais a produção Bora continuar Nosso jogo Nós construímos fábrica Eu ainda estou de boa com a Guitarja e com o Felipe O Zulu, eu não estou de boa Eu queria... Opa! Local da Antiguidade Legal! A gente pode mandar um arqueólogo lá Só que onde eu fiz arqueólogo? Eu acho que foi aqui, né? É o único lugar que eu tenho um distrito... É Eu poderia comprar 1600 de ouro significa 8 turnos de ouro Vou comprar um desses aí Eu tenho 5 emissários Vamos recuperar algumas... Não, recuperar não sei se é importante Oh, Vilnius Vou mandar 2 para Vilnius 2 para Namadol E só Porque eu quero esses segundos... Ah, bem que é Bônus de... Cada edificação de anfiteatro Eu tenho um anfiteatro Em Changsha, eu acho Eu acho ainda Tem É, anfiteatro é a primeira, né? Tá Aí eu guardo o resto para a gente fazer Em algum outro lugar Árvore cívica Vamos ver o que eu vou querer aqui Vamos pegar nacionalismo para ter urbanização Eu já posso declarar guerra contra você? Ainda não Algumas políticas foram desbloqueadas Mas você não falou quais Produção de maravilhas de era... Eu estou fazendo o Vale do Hur Estou fazendo essa Maravilha É Mas qualquer produção já vale aqui, né? Tem essas edificações de campo Rodas comerciais Quatro de ouro Ciência Serviços Dados com Guarnecidas Manutenção Eu tenho unidades Guarnecidas em todo lugar, né? Tá A gente está ganhando um pouco de serviço Por conta disso Filipe fez as pazes Estocolmo fez as pazes Governador estabelecido em outros lugares Você Se eu arrancar essa floresta Se eu arrancar essa floresta Isso aqui é uma colina Dá para fazer uma mina Isso aqui é Uma zona industrial Vamos arrancar a floresta Vamos arrancar a floresta Se eu dar um town area Eu estou construindo aonde? Aqui? Não Aqui? É, óbvio, né? Ah, dois jogadores de produção Tá, eu vou fazer uma mina de lá Isso aqui acho que já poderia Atualizar Mas eu vou esperar para atualizar Essas unidades de guerra Quando eu tiver aquela política Você pode vir para cá O Lulândia está negociando com a Rússia Preciso É, a industrial vai terminar logo Aqui a gente vai Acabar o artefato Pegou Mais um ponto de pontuação E Artefato Kishiguan Pergaminho E a gente vai deixar ele No museu arqueológico Poderia fazer Mais um ali É Eu preciso de seis pontos Para poder passar de era Com era dourada, né? Isso provavelmente não vai acontecer Aqui eu vou fazer Cara, aqui a produção está bem tensa, hein? Parece uma cidade boa Para crescer Mas produzir está difícil Se eu fizer isso aqui Eu ganho produção de porto Ou seja Eu teria que fazer aqui Mas aqui já é um distinto comercial, né? Ganho de zona industrial Que tem ali em cima É, se eu fizer aqui A downtown area Eu ganharia um pouquinho de produção Mas acho que não vale a pena não Vamos de bolsa de valores Tocar para frente Os Zulus estão melhorando A força militar deles Eles estão com mosqueteiro E cavalaria Eu gostaria de usar espionagem contra mim Remove seus espiões imediatamente Sinto muito E cessarei das operações imediatamente É, eu não posso Ficar Droga, ele foi capturado Infelizmente a gente não conseguiu O aceleramento de pesquisa lá Você tem mais um lugar aqui Um lugar ali Para cá E aí vamos pegar mais um ponto É, de cá Já está com muralha Parque aquático Eu acho legal fazer o parque aquático É diferente Não tinha antes Você fica assim Ah Gostaria de fazer o que é Só para ver, né? Bonito Ahn Minha oferta Você vai Você quer meu pergaminho Você vai me dar café Três de ouro por turno Eu vou recusar por enquanto Porque eu estou afim de Continuar com a minha cultura Aê Vai dar um vale do ruro aí Produção total Não entendo essa Essa citação Porque essa citação Para mim parece uma citação ruim Opa Falta só dois pontos Para a era dourada Falta três turnos Eu acho que eu vou ganhar um ponto aqui Certo E aí Nossa Se eu pudesse vir para cá Em dois turnos Três turnos Tem algum lugar que você possa ir Para pegar uma Não Aqui é mais Aqui é mais Aqui Não Aqui não posso entrar Três turnos também Aqui mais turnos Não posso entrar É o mais próximo é aqui Tem como eu ser transferido Para uma outra cidade Vamos ver Vamos ver no próximo turno Mais um pontinho E eu pego uma era dourada Uma era dourada seria tão boa Eu estou com qual Que é a minha declaração Dessa era Edificação construída Da era industrial Ou mais recente Bolsa de valores Eu vou construir no próximo turno Então eu vou conseguir Mais um ponto Yes Muito bom Aqui está Desesperadamente Precisando de um aqueduto Vai me dar Mais dois de habitação A downtown area Vai me dar mais três de habitação Tá Faz o aqueduto É mais Parado Opa Mundo 5 navegados O povo celebra Um momento histórico Seguindo por onde Poucos já passaram antes A China Circo navega o mundo E isso significa Que eu vou ter mais pontos Sobrando Mas legal Consegui aí Uma era dourada No próximo turno Próxima era Peguei mais um ponto Por terminar O que ele está falando Ah porque eu terminei saneamento É saneamento É uma coisa que eu podia ter feito aqui Esgoto Aumentaria a quantidade De habitação De habitação É aqui Olha Não vou negar Que eu estou tentado A pegar alguma Alguma dessas maravilhas Serviço Tá tranquilo Esgoto Talvez seja bom A gente fazer Já que downtown area Ah eu terminei a downtown area Aqui não Tá terminando Ganharia mais 3 de Mais 3 de habitação E 2 de comida Quanto 9 turnos O esgoto vai me dar 2 de habitação E é 5 turnos Eu não vou perder a comida Faz o esgoto aí Depois vamos ver O que dá pra fazer Pesquisa Ciência militar Eu acho que é que eu quero Porque Eu preciso fazer Cavalaria Cara muito bom A gente ter conseguido Uma era dourada Se eu conseguir Uma era dourada Dedicar A guerra Eu posso declarar A guerra contra Os Zulus Aqui Eles estão aumentando A força militar deles Mas eu posso declarar A guerra contra os Zulus Sem Perder O que é O que que é O que é O que é Eu quero perder Muito ponto de Como é que é o nome Belicosidade Zoológico Pode fazer Zoológico é muito bom Mas eu acho que eu vou fazer mais força militar Aqui nós temos um acampamento Ué, o que ficou mais claro do nada? É... Anticavalaria, acho que eu vou fazer alguns piquetiros Porque o Zoológico tem alguns cavalos Pelo menos um cavalo eu vi Aí você vai arrancar isso aí Mais uma ponta Na verdade eu podia ter guardado isso aí pro próximo turno, né? Mais um bárbaro, legal Porque aí eu tirava um ponto já pra próxima era Pequenos detalhezinhos que Indicam Eu não tô jogando o jogo com tanta frequência, né? Aí você acaba perdendo um pouco desses detalhezinhos Tá, então Ingressa na era moderna Tá tudo brilhando agora Que eu tô na idade de ouro Então, unidade precisa de ordens Você, eu preciso melhorar pra infantaria Vamos pegar... Calma, calma, calma Vamos tirar esses serviços Eu vou pegar 50% de desconto pra todos os aperfeiçoamentos e unidades Agora lá A música tá um pouquinho alta Ainda mais pro YouTube Que deve E sacanear Tá, vem pra... Cá e pega Melhoria do canhão de campo Fazer todas as melhorias Só que primeiro a gente vai mover As unidades O máximo pra cá possível Ó, bombarda já dá pra formar A corporação, mas... Não sei se vale a pena O ariete dá pra... Melhorar pra médico Ótimo É, mosqueteiro pra infantaria Infantaria é muito boa Cadê? Meu cavalo morreu? Vamos ver Perciante Médico Galé Batedor Galé Dá pra atualizar Pra coraçado Só preciso estar Ter qualquer mais rápido Chegar aqui 11 turnos Ou chegar aqui 17 E 11 turnos Eu já vou ter perdido Esse negócio Mas tá Você vai pra Valência Continua indo pra lá Lá tá muito bom de... Renda pra gente Deixa eu continuar Vendo aqui Se eu não perdi ninguém Infantaria Canhão de campo Tigre agachado Tem um ali Que a gente precisa atualizar Bombarda Batedor É, parece que tá tudo aqui Que ótimo Produção aqui O Lund A gente terminou o aqueduto Tá com a habitação no limite Bora fazer um esgoto E... Vamos ver depois E agora as nossas dedicações Né? É... Uma dedicação Eu vou pegar as armas Desboquei a casa do belo especial Concede menos 75% De penalidade de belicosidade Que é guerra formal E pode ser usada imediatamente Após denunciar o alvo 15% de produção Para unidades militares É o que eu quero fazer Legal Então agora a gente pode Declarar a guerra contra O Zulu E eu vou ter mais produção Para unidades militares Né? É... O que significa Que eu deveria Estar fazendo unidade militar Quais são meus dados Com maior produção O Lund Chengdu E Shangza Chengdu E Shangza O Lund Por incrível que pareça Tá com a produção maior De todos Ah é por causa do Vado Hur Né? Faz sentido Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Esse esgoto Ah cadê o cavalo lá Não terminei até agora Ah vamos fazer Umas infantarias Vou comprar o esgoto Esse pode continuar crescendo E aí sua produção Tá boa O cara tá falando Meu Deus Muito bom ficar Uma era de ouro Faz os belli Declarar guerra de ouro Contra o Chaka E contra o Pedro Pedro? Ah porque eu já tinha Denunciado o Pedro Eu acho Tá já Vamos fazer algum acordo Não quer me dar isso aí Por 10 de ouro por turno Deixa eu ver Como é que tá Meu serviço Feliz, euforo e contente Mais um desse aí Provavelmente vai dar Deixar algumas cidades minhas É No Euforo Talvez Se eu te der Alguma coisa Plagueira conjunta Contra o Chaka Tá suficiente Cadê o Felipe? Eu quero Gemas Eu não tenho Diamante no caso 24 de ouro por turno Aí você tá de sacanagem Se eu te der O pergaminho Você queria aquela hora 9 de ouro por turno Beleza Esse eu aceito Então com mais Essas dois Recursos de luxo A gente tá Com algumas cidades Eufóricas E Algumas felizes O que é ótimo Produzir mais coisas Vem pra cá Vem aqui Vem cá É só É só E Shanks Ela também tá com Uma boa produção Vamos fazer Eu tô afim de fazer Algumas unidades De Ah Fragatas A gente faz Algumas e Chega neles Aqui pelo mar É Você simplesmente Fortifica Apesar de que Formar corporação É muito bom Vamos ver Vamos ver Você faz a roda gigante Olha que legal Serviço de entretenimento Pra todo mundo Os zulus não estão aqui Então não vai ter Muito problema É É aqui não precisa Aqui talvez Precise de Fazenda Vamos fazer uma oficina De cá E tacar Próximo turno Ó Eles estão com um cavalo Aqui Um mosqueteiro Eles estão com menos Unidade Eu acho que Com as unidades Que eu tenho aqui Já são É mais que o suficiente Pra Pra tomar um dine Eu tenho cinco vezes A força militar deles Eu vou realmente Preparar um pouco mais Aqui Pra chegar Chegar chegando Por exemplo A bombarda Pode ficar daqui já Já ataca No primeiro turno Essa outra bombarda Pode ficar de cá Então essas três Bombardas aqui Já podem atacar Um dine Já no primeiro turno De ataque É Você chega um pouco Pra frente Você já consegue cruzar Você e tal Beleza Você só Fica em alerta Nível de aliança Com o Felipe Aumentou Agora a nossa aliança Cultural Tá nível 2 É A gente Ganha Cada um dos meus distritos Concede um ponto adicional Da grande personalidade Por turno Se você tem uma rota comercial Daquela cidade Ao seu Daquela cidade Entendi Daquela cidade Não Vem fazer rota comercial Pra Cada cidade Que tem um distrito É Eu tô fortificando Tudo pra não ficar Caso eu não invada No próximo turno Eu não tenho que ficar Movendo tudo De novo Ok Terminamos Urbanização Ah Foi a cavalaria Então Eu vou fazer Esse pique e tiro Vou cancelar os outros Vou fazer Cavalaria Poderia comprar Academia Militar Daria mais experiência Mais produção Mais habitação Vamos lá E Bora invadir Enchendo um Quartel tem Ai A gente fez Uma rimazinha Ali de exército Tá Vem pra cá Passa o turno E se embora Bora né Bora invadir Casos belli Guerra de era de ouro Penalidade Pelicosidade é leve Declarar guerra Ok Suas terras vão ser minhas Agora Ele subiu um pouco A força militar dele Acho que ele deve ter feito Um cavalo Alguma coisa assim Vamos lá Bombardeia Uau Caramba A força da cidade Tá muito alta Ele tem pouca Força Pouca 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 exército Mas A força da cidade Tá muito alta Tipo muito alta Poderia formar uma corporação Aqui Formar essas corporação De infantaria Vai ficar bom Pra mim Aí fica 80 de força Contra 80 de força Do distrito Por exemplo Aqui eu vou fazer Corporação E também dá pra fazer Uma corporação Se você conseguir Chegar aqui Você chegando aqui Dá pra fazer Incorporação Aqui também Na verdade Eu acho que Vou fazer lá É Minha força militar Minha quantidade De tropas Diminuiu Mas a força militar Mantém Mais ou menos A mesma Ok Vou fazer mais que falaria Pou menos umas duas Bora 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 Eu ganhei Ó O mundo concorda Que nossa guerra de ouro Contra Zululand É justificada Mais dois Pontuação de guerra De era E Mais poderosa comunidade Nossa primeira corporação Está pronta Para proteger A civilização Ótimo Bora lá Ó Se eu não tivesse Promovido Eu tinha levado Uma taca muito grande Aqui Ó Bombarda Disponível Promoção Vamos pegar Força contra Distrito Aqui Tô pensando em Formar a corporação Dessa bombarda Tá Carinha Eu vou sair da formação Vou vir pra Tá Você vem pra cá Aí você podia mover pra cá Em vez de ter atualizado Podia ter atualizado É Movi ter atualizado Vendo e aprendendo Esse médico Esse médico Esse médico Não vai ser tão útil Agora Né Mas Ele por aí Isso aqui Você já tem Dois movimentos De três Só Ah Você pode atacar A distância Ataca de cá Se eu mover pra cá Esse distrito Me ataca Então vamos só Fortificar de cá Manter a A galera unida Unida e reunida Pra cá Passa o turno Plantaria tá sendo produzida Cavalaria Cavalaria Beleza Vamos fazer agora Mobilização Talvez É Cuxa e manutenção de unidade Reduzida em dois De ouro por turno Isso é muito bom Vamos ver quais políticas novas Eu tenho aqui Academia militar Gera dois de ciência É Só Ah não Transporte público Recebe 100 de ouro Por apelo de painel Quando substituir uma fazenda Por um bairro residencial Não é tão interessante não Mas esse 50% de desconto E aperfeiçoamento Eu já não vou utilizar Então posso pegar 50% de produção Pra unidades da era industrial Moderna Que aí minhas cavalarias Minhas infatarias Vão ser mais Vão ser produzidas mais rapidamente Olha Perdi Minha bombarda Olha lá Tem tão poucas tropas Nossa velho O cara acabou Com minhas tropas Não Não foi o cara não Acho que foi essa Mesclagem De unidades Você vem pra cá Acabar com ele E você Aí Aos poucos A gente vai destruir Nessa cidade Aloca essa cavalaria Você pode Simão Bolívar Acho que eu vou ignorar Esse Simão Bolívar Vou simplesmente Atacar a cidade É Atacar aqui Seria meio que suicídio Pegar a ciência Não sei se vale a pena Ainda mais que eu vou pegar Essa cidade pra mim Você vai pra Palenque Passa aqui na guerra Mas A gente tá Seguro Ó Mais uma pontuação de era Porque a gente descobriu o Luro E esse médico Pode ficar aqui mesmo Você viu que ele curou Uma galerinha Aqui perto O que esse cara Me faz Sim de força de combate Mas no último momento Pra unidades terrestres Não Isso aqui é o efeito passivo Eu quero saber O efeito ativo Ah Ganha um emissário Nossa Grande coisa Você vai simplesmente Fortificar Você manda pra Pode ficar em chia mesmo Não Vai Clalala Medine Pra gente observar Tem mais um emissário Ah não Na verdade é porque eu descobri Uma nova cidade-estado Armada Não é importante pra mim Química Interessante Voa Interessante Eletricidade Deixa eu ver aqui No esquema geral Das coisas O que é melhor pra mim Eletricidade é muito bom Mas O aço na verdade Vai me dar petróleo E vai me dar artilharia O que é muito importante Bom é isso aí galera Vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês estejam gostando De Civilization E até nosso próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau